A gente volta a falar do caso do garoto Heron que foi sepultado nesta terça-feira com muita comoção e indignação pela forma que o menino faleceu. O Ministério Público também emitiu uma nota agora, nesse momento. A CTV procurou o Ministério Público e o MP se pronunciou sobre o caso e a gente vai ler essa nota daqui a pouco. Na tarde da última terça-feira foi sepultado o corpo do menino Heron em Sumé, no Cariri Paraibano. Este que na noite da segunda-feira brincava em uma praça no bairro de Vazia Redonda, quando uma pedra de mármore caiu em cima do garoto que veio a óbito no local. A pedra era o púlpito que tinha a placa com o nome das autoridades responsáveis pela obra que acabou matando o garoto. Um caso que repercutiu todos os meios de comunicação da Paraíba. Heron Pereira Toledo, de 11 anos. Este é o nome do menino que na noite de ontem morreu, atenção, esmagado por uma estrutura de mármore em uma praça pública no município de Sumé. E agora a gente fala de uma tragédia. Um menino que acabou morrendo depois de uma estrutura, depois que uma estrutura de granito caiu em cima dele. Isso foi ontem à noite em Sumé. Olha pessoal, uma tragédia, uma tragédia. Meu Deus, uma criança de apenas 10 anos morreu após ser atingida por um bloco de mármore. Ela brincava na praça da cidade de Sumé. Dessa vez uma tragédia. Uma criança de 11 anos morreu após ser atingida por uma pedra de mármore. Tragédia, minha gente. Tragédia. Olha essa. Uma criança de 10 anos morreu. Puxa vida. Olha que tragédia. Olha que tragédia. Foi na praça da cidade de Sumé. 10 anos. Uma pedra de mármore caiu. E foi dentro da criança de 10 anos. A causa da morte foi esmagamento do crânio, devido ao grande peso que a estrutura que estava não fixa no chão por apenas dois pequenos ferros, ter caído sobre a cabeça e todo o corpo do menino. A morte foi imediata no local. A criança teve esmagamento crânio cefálico. Foi bilateral. Foi na temporal direita e esquerda. Ela também teve uma fratura muito grande na base do crânio e um esmagamento facial. Então, com as lesões, seria incompatível a criança ter sobrevivido, mesmo tendo sido socorrida. No sepultamento, muitas pessoas se fizeram presentes para prestar suas últimas homenagens. Familiares, amigos e os colegas de escolas estavam bastante comovidos. No cortejo, muitos cartazes feitos pelos colegas de classe, que aos prantos fizeram uma linda homenagem. Muitas pessoas seguiram a pé, de moto e carros. É com muita comoção que o corpo do garoto Aaron está sendo sepultado neste momento. Centenas de pessoas acompanham o cortejo aqui para o cemitério local da cidade de Sumé. Lembramos que o garoto Aaron acabou falecendo na noite da última segunda-feira, após estar brincando em uma praça pública na cidade de Sumé, no bairro de Vazia Redonda. E quando estava brincando, acabou se acidentando em um púlpito de mármore, onde caiu por cima dele e ele veio a óbito ainda no local, na hora que aconteceu o acidente. E hoje, nesta terça-feira, sendo sepultado o garoto, muita comoção, muitas pessoas vieram acompanhar o cortejo e o sepultamento aqui do garoto, que está sendo realizado neste momento. Na entrada para o cemitério, mais comoção. Um momento de muita tristeza pela forma que o pequeno Aaron perdeu a vida. E se não bastasse todo o sofrimento e a dor na hora de dar o último adeus, depois que o caixão tinha sido colocado no túmulo, algumas crianças já estavam em cima, com os cartazes, e a estrutura não aguentou e caiu. Por sorte, nenhuma criança se machucou. E assim encerrou mais um dia de angústia de todos que sentiram profundamente a morte do menino, principalmente sua mãe, que vai ficar com esta dor para sempre. Uma dor que também vai clamar por justiça, por se tratar de uma morte que poderia ser evitada pelos órgãos de fiscalização de obras da Prefeitura de Sumer. Agora, vocês sabem o que é que acontece? O pior de tudo isso, excelente essa imagem. O pior de tudo isso, sabe o que é? É que de modo irresponsável, eu estou afirmando aqui, de modo irresponsável, os caras fizeram toda essa estrutura de mármore com dois ferrinhos desse aqui, da grossura de um dedo. Olha só como é que os caras fizeram isso. A empresa, a prefeitura, alguém precisa pagar pela morte dessa criança. É inédito, né? A praça foi entregue recentemente, apenas 90 dias, e já causou aí essa tragédia a uma família, né? Com a morte de um garoto que foi esmagado pela placa. Como é que essa base aí de mármore foi fixada, foi de acordo com aí os protocolos da engenharia? Tudo isso tem que ser investigado. E que qualidade essa obra, né? Convenhamos. Vale lembrar que essa praça, ela foi inaugurada há apenas três meses. Não é algo velho, não. Agora, tem que ser responsabilizado alguém aí, viu? Não vou culpar o vento, não. Não é possível, né? Foi o vento, aluvião, né? Tá aqui a pauta da mãe. Sim, sim, sim. Ah, safadeza! Que safadeza! A produção me informa agora, que ligou pra prefeitura pra saber a responsabilidade de ligar o telefone. Vocês não têm vergonha, não. Vocês dissumerem a prefeitura. Nenhum notificador, vocês da prefeitura aí. Vocês da prefeitura, vocês não têm vergonha na cara, não. Isso é um... Olha, uma falta de respeito. A família dessa criança, irresponsabilidade e a prefeitura se escondendo pra responder. Pura safadeza! Safadeza! Isso é o que eu tô dizendo. Safadeza do pessoal da prefeitura de Sumé. Pura safadeza. Eu digo logo assim. Liga e desliga o telefone, nem fala. Vão pro inferno, seus infelizados da prefeitura. Eu tô botando tudo no mesmo saco. Agora, só resta esperar. Para ver o que a justiça vai decidir. Quem serão os punidos? E como vão pagar por este trágico acidente? E o doutor, o doutor Joás Marques de Barro, que é o delegado da cidade, já ouviu algumas testemunhas e aguardará agora a emissão dos laudos periciais para que seja concluída a investigação com a eventual responsabilização criminal de quem tiver dado causa a esse fato. O delegado, bota pra cima, doutor Gilson. Bota pra cima, bota pra lascar. Bota aqui uma mãe chorando, o filho dando um buraco aqui, olha. A gente lembra que a prefeitura emitiu uma nota falando da empresa que ficou responsável por fazer a obra. Só que a empresa disse que a responsabilidade de colocar a pedra de mármore não era dela. Novamente devolveu a responsabilidade, disse que quem fez a alocação da pedra foi uma empresa local aqui do município de Sumé. O Ministério Público também se pronunciou, acabou de se pronunciar, a CTV entrou em contato com o Ministério Público, pediu uma resposta sobre o caso e o Ministério Público emitiu a seguinte nota. Após o recesso, o Ministério Público instaurará procedimentos extrajudiciais para apurar a eventual responsabilidade dos gestores e da empresa responsável pela construção da praça na esfera civil, assim como verificar se houve aí a prática de ato de improbidade administrativa. Além disso, solicitará inspeções no local para verificar se há maiores riscos à população que utilizam o espaço. Caso ainda não tenha sido instaurado o necessário inquérito policial, o Ministério Público requisitará que o incidente seja investigado pela Polícia Civil para apurar o cometimento de algum crime. Por fim, o Ministério Público da Paraíba, através do promotor de justiça Bruno Leonardo Lins, presta condolências à família pelo falecimento da criança e se coloca à disposição dos parentes para o que for necessário. Fim da nota do MP do Estado da Paraíba. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.